Eu sou mulher pra c******, eu trabalho pra c******, pra você vir falar que eu te traí, que eu te maltratava, vai tomar no seu c******, aprenda a ser homem rapá, sustenta a sua gracinha, se você não teve um pai, uma mãe, um alguém que te desse educação e te ensinasse a ser homem, eu vou te ensinar a ser homem. Vem pro Rio de Janeiro, tô falando pra você, pode botar aí como ameaça, foda-se, me prende, me processa, foda-se, não quero saber, eu vou te meter na porrada, vem pro Rio de Janeiro, tu é homem? Você fica aí fingindo que você tem um pensamento que não é seu, quem te conhece sabe que você é maior bolsonarista e preconceituosa que tem, é engraçado. Chega a ser, parece até mentira, me desculpa pessoal, porque realmente uma pessoa negra, uma pessoa gorda que veio de periferia, sofrer tantos preconceitos que sofreu, ser tão preconceituosa, tão arrogante, tão desumilde como você é, e como todo mundo sabe que converge com você, sabe que é? Bolsonarista de primeira, bolsonarista que odeia todos, que fala mal de todos os artistas, que odeia... Que odeia muita gente pessoal.